Já tá fazendo ali um traçado mais defensivo, já vem fechando a porta, a gente acaba percebendo o piloto rápido atrás de nós e tem uma outra marcha. Zé Duarte, escapou ali o Zé, escapou ali no laranjinho o Zé Duarte, tá tudo bem com o piloto, vim de prova pro Zé Duarte, acabou escapando ali um pouquinho o Zé. Tá tudo bem com o piloto, vai sentindo ali um pouco a mão, né? Aí de novo a imagem pra você, em câmera lenta. Veio forte, entrou forte aí, ficou difícil de segurar. Forçou muito a frenagem ali, né? O Zé acabou forçando muito a frente da volta. Tá tudo bem com o piloto ali. Tá tudo bem. Piloto, pra tranquilizar, o papai no bolo.